Chuveiro 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 Chuveiro, chuveiro, não faça assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Vamos lá, criançada, todo mundo lavando a careca A poupança, o chupaco e o pé Era um menino que não gostava Pra tomar banho sem que chorava Brigava junto o tempo inteiro E no banheiro ele cantava Chuveiro, chuveiro, não faça assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faça assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo E lave atrás das orelhas E lave bem esse pé Lave também a poupança Porque o você não há Chuveiro, chuveiro, não faça assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não olha o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faça assim comigo Vamos lá, amiguinho Lave bem direitinho esse correntinho Pra ficar lentinhozinho Vamos lá, amiguinhos Faça assim comigo Chupeiro, chupeiro Não pode o teu amigo Chupeiro, chuveiro Não faça assim comigo Chupeiro, chupeiro Não pode o teu amigo Chupeiro, chupeiro Não faça assim comigo Chupeiro, chupeiro Não pode o teu amigo Obrigado.